Olá pessoal lindo, tudo bem com vocês? Graças ao nosso grande Deus, né? Se não tiver, vai ficar, só acreditar. Hoje nós vamos preparar um delicioso macarrão com bacon. É uma delícia, é um espaguete e nós vamos fazer com bacon para dar aquele sabor delicioso nele. Bora lá fazer? Aqui eu vou usar, ó, 300 gramas de macarrão espaguete, 250 gramas de bacon cortadinho assim, 3 colheres de sopa de cebola cortadinha, um fio de azeite, uma pitadinha de sal, porque o bacon já é salgado, e uma colherzinha dessa aqui, ó, de colorado. Aí aqui eu já tenho a água perdendo, já está perdendo a água. Nós vamos colocar o macarrão aqui, ó. E vamos deixar ele cozinhar al dente, tá, meus amores? Deixa ele cozinhar. E aqui, eu vou fritar o beijo. E aí o macarrão cozinhar aqui, deixa ele cozinhar aqui. Já leva uns 5, 6 minutinhos. E aqui o beijo está fritando. Vou deixar ele fritar bem, ficar bem suculento. Pessoal, o macarrão já está todo mergulhadinho na água, ó. Agora eu vou colocar, ó, o fio de azeite e o sal. Vou deixar cozinhar. Pessoal, a massa já está cozida. Agora eu vou escorrer ela aqui, ó. Dá uma lavadinha nela pra parar o cozinhar, tá? E ficar bem solto. Enquanto isso, o beijo já está ali, quase fritinho. Aqui, ó. Ó. Tá quase bom. Aí eu vou escorrer um pouquinho desse negócio, desse negócio que ele solta, pra não ficar muito durudo, tá, meus amores? Pessoal, o beijo, ó, ficou fritinho. É assim mesmo que ele fica, ó. Bem suculento. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, a cebola, pra ela dar uma murchadinha. E pegar o sabor aqui do beijo, ó. Ó, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tá bem ruffinho, misturadinho aqui com o beijo. E o macarrão foi maravilhoso, tá? Agora nós vamos colocar, colorar o beijo, pra ela ser um beijo maravilhoso, ó. Misturar aqui mesmo. A massa já está lavada e escolhida. Eu vou misturá-la todinha aqui, e mostro o produto, ó. Pessoal, ó, tá misturadinho, olha como ficou soltinho, ó. Olha. Agora eu vou arrumar o prato ali, finalizar, igual que o beijo, tá? Pessoal, aqui está o prato finalizado, o nosso macarrão com beijo. Fica uma delícia essa receita, façam que vocês vão adorar. Eu agradeço a todos vocês, que estão chegando, o que estão comigo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Dá bastante joinha aí, pra fortalecer o canal. Ative o sininho do Dindindon, pra não perder nada da Leda Zani. E eu agradeço as pessoas da minha cidade de Mimoso, que estão me seguindo. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe o coração de cada um de vocês. E se gostaram da minha receita aqui, ó. Eu agradeço a vocês. Um beijinho no coração de cada um. E tchau! Tchau!